Fora do teu choro! Fora do teu choro, caceta! Fica no lixo, vai! Vamos gravar uma pegadinha com essa fera aqui, tem um canal aqui no YouTube, canal top, né Leo? Vai estar aqui na descrição, vai estar aí na descrição aí, segue lá galera, Leo Anão. Tem o Instagram dele também, Anão Bruxo, né? Anão Bruxo! Tá aparecendo aí na tela, mas vai estar aqui também na descrição. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que se esse vídeo pegar 100 mil likes, parte dois, né Pai? Parte dois, né? Vai ter parte dois! Com tudo e diferente, mais doido ainda, vai! O que foi isso? Para! Para de chorar! Para de chorar! Para de chorar! Que criança chata! Fica no lixo aí, vai! Criança chata! Criança chata! Criança chata! Criança chata, velho! Que menino chato, velho! Para! 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 Fica no lixo, vai! Fica! Que menino chato! Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo é tu! Vagabundo é tu! Fica meu pé destacando! Vai pra lá, vai, vai, vai que boa, vai Importável Você vai ver comigo? Vai ver o que? Vai ver o que? Vai pra lá Eu vou cuidar pra minha mãe Me paga o que tu der Me dá uma puta O que foi? Vai pra lá, vai pra lá Tu quer o que? Sai Vê o que? Você tá me mexendo assim comigo? Por que? Caceta, sai, sai O que? Você tá me mexendo Para o que? Para o que? Tá chato Oxi O que? Vai te lascar pra lá Que criança chata Para do teu cheiro Para pra que tu tá chorando Para pra que tu tá ficando com tua mãe Para 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 Criança chata Criança chata Para do teu cheiro Para do teu choro Caceta Para Oxi Fica no lixo aí Vai Criança chata Era pra tu ter ficado com tua mãe Dá pra ter ficado com tua mãe Para do choro Para do choro Para Chato tu E? Que chato Insuportável Caceta Véi Menino chato Véi Criança chata Véi Criança chata Vagabundo Vagabundo o que meu irmão? Filho do que? Vai sair da palana Tu anda comigo mais não Tu anda comigo mais não Vai Vai pra lá Tu não anda comigo mais não O que foi? Fazer o que? Vai pra lá Vai pra lá Me paga o que tu der vagabundo Tão velho na cara Tão velho E não paga o dedo dos outros Me paga Arrombado Vai pra tu levar pra tua mãe Bora Vai ver o que? Tu vai ver o que? Vagabundo é tu Vai te bora Vai Vem Caceta Vem 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 pra cá Vem Aqui o que? Vem o que? Filho da puta Vai arrombado Vai Vem Tá doido Tá doido o que? Essa arrombada aí Vem pra cima aí Respeitar o que? Irrar o que? Tá vendo o cara não Pô? Hã? Não 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 Menino Vai te bora Filho de come Pô? 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 Pô Pôâ que tu tá chorando? Pô? Pô kalio da puta Fô? Criança chata, velho, criança chata, velho, poxa. Ué, fica no lixo mesmo, ué, fica no lixo mesmo, ué, fica no lixo mesmo, criança chata, velho, poxa, como é que chato, ora a merda. Tio, 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 tio. O que é? É tu! Vai lá te lascar pra lá, pô! Pra que tu fica chorando, tua frescura! Vai pra lá! Deixa esse cara pra lá, meu irmão! Deixa esse cara pra lá! Esse cara aí é mala! O que é? O que é o que? O que é o que? Vai pra lá, vai! Vai, vem comigo! O que foi? Vai ver comigo! Vai ver o que? Vai pra lá! Tem chance do que? Vai pra lá! Vai, vai, vai! Sai, sai! Sai daqui, sai! Para! 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 Para do teu choro! Para! Criança chata, véi! Porra! Era pra tu ter ficado com tua mãe, hein! Era pra tu ter ficado com tua mãe! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Uma pegadinha, pessoal! Ei, desculpa a brincadeira! Tá certo! Assistou? 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 Asist uiu! Obrigado.